Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do canal Arbitmotovlog Falamos aí diretamente de Manaus Espero que curtam, espero que gostem É isso aí Bom rapaziada Eu tô demorando pra postar vídeo, cara Porque eu tô com um probleminha muito sério O problema é de De computador Eu tô sem computador Pra mim postar vídeo, eu tenho que estar postando vídeo direto do meu celular E querendo ou não, demora E eu não consigo editar vídeos, né Eu gosto de fazer todo o processo de edição e tal Cortar aqui, botar ali, fazer isso aqui Colocar aquele negócio lá e tal E infelizmente eu não tô conseguindo editar vídeo Porque eu tô sem computador Vocês entendem? E aí fica aquela coisa meio complicada Daí a gente não quer postar vídeo de qualquer forma Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito, como posso dizer Eu sou muito, sei lá Eu sou muito orgulhoso Não é de qualquer forma Não é de qualquer forma que eu posto vídeo, sacou? E aí pra mim é complicado Mas Fora isso, estamos tudo de boa Eu tô aí com mais de mês Com a moto Troquei o kit dela Coloquei um Me indicaram pra me botar um kit de De transmissão Relação dela de corrententor Logo no início Eu tinha um problema sério Porque Essa moto Ela batia corrente demais Cara E o que me incomodava Eu escutava a corrente batendo E batia porque Por um motivo A moto primeiro Tava com a corrente já velha Corrente velha E ela batia mesmo E aí depois Ela ficava instalando um pouco A gente apertava Lubrificava E via apertando Lubrificando Pra ver se melhorava E mais nada E ela tava meio triste Aí de repente Rapaz lá da loja Mano Compre uma corrente Corrententor pra essa moto Que tu vai ver Que vai ficar bom E aí eu fui atrás Comprei uma corrente Corrententor Comprei um kit Logo completo Um kit de relação Completo Corrententor E tudo mais Ficou filé E cara Na boa Eu não escuto Barulho de corrente Eu fui Da EDA Dei a moto Do meu tio andar Eu não escutei Essa corrente batendo Melhorou 100% Sem brincadeira nenhuma Talvez porque Eu estejo nova Também né Mas fora isso Outra coisa A moto é beberrona A moto bebe um pouco Entendeu Se eu botar Pra acelerar aqui Ela vai beber Porque é uma beleza Por que? Porque ela é carburada Né? A moto carburada Bebe mesmo Aí eu tive que trocar O giguelê Botar o giguelê Pra Diminuir A Autonomia dela Aumentar a autonomia dela E vai Consequentemente Diminuir a velocidade Essa moto aqui Não tá passando 125 No máximo 125 Mas pra mim Tá bom Não tem problema E aí Eu tô pensando Colocar um filtro esportivo Pra ver se melhora Logo de início A moto Ela tava fazendo Essa brincadeira Não Me vem andando No pau Véi Moto 130 140 130 140 Pra cima e pra baixo Aí eu Caraca Véi Aí quando a Fé Tava fazendo 17 18 Com um litro Eu Porra Tá bebendo Muito Aí eu Botei o filtro Normal Filtro original Dela Aí ficou bom Aí como eu falei Ela diminuiu A autonomia dela Aliás Aumentou A autonomia dela Só que consequentemente A velocidade dela Diminuiu Ela não chega Mais de 140 135 Como chegava É o máximo Aí 130 125 126 É o máximo Cheguei 130 Do jeito que tá aqui Mas pra mim Tá bom Cara Eu não Um dia que eu for Pra estrada Com ela Aí eu troco Um gigalêsinho Dela Boto Fito esportivo Aí ela vai andar 140 150 Nessa faixa Que é o que ela puxa Mas Fora isso Tá só o filé Outro é o painel Vocês tão vendo o painel Aqui O painel dela Esse painel aqui É o painel da Da Tornado O painel dela Tá queimado E não consegui restaurar Tem que comprar Um outro painel mesmo Pra ver se Melhora Ver se eu consigo Comprar um painel Original mesmo Não quero comprar Um paralelo Pra melhorar Mas O demais Tá filé Aí ela tá funcionando O painelzinho Mostra tudinho O quilometragem Só não mostra Que marcador de gasolina Não sei porquê O painel da Tornado Não mostra Marcador de gasolina Não sei que onda é essa E aí Mas Fora isso Tá filé Tá filé A moto anda bem Curtir pra caramba Saca Aí ano que vem Se Deus quiser De tudo certo Melhor começar a melhorar Vou mandar pintar a moto Manda pintar ela Dar uma retocada Vou comprar A caranagem dela Traseira Porque Não sei se eu mando pintar O ponto Porque tem que comprar A lateral Daqui A lateral Deu uma quebradinha Onde fica um pino Não quero ficar Engatilhando Nada não Aí eu não quero ficar Engatilhando As coisas Não Quero deixar Só o filé Mesmo Comprar tudo Original Tô pensando em botar Um guidão Oxi Manete Manópolis Esportivo Retrovisor Isso vai ter Não sei se eu deixo Esse retrovisor Gosto desse retrovisor Zinho aqui Pequenininho Eu acho bacana Pra mim Eu consigo ver Legal Mas o retrovisor Zinho Tipo Rizoma Tomocosti Tomocosti Sei lá o nome É filézinho Eu gosto Eu acho bonito Talvez fique legal Com Com O O guidão Oxi Lá na loja Vende Mas é bem caro Né brother Eu não quero Comprar lá na loja Não Quero comprar Em outro lugar E aí E aí Vamos ver Deixa ela Aos poucos Deixar ela Tudo filézinho Vai ficar bem bonitinha Então é isso Que eu tô Que eu tô Falando a moto A moto tá Muito gostosa Tá bem macia É Eu espero Manter ela Sempre assim Toda durinha Toda bonitinha Pra poder Deixar só o Todd Bom Felicidade Estampada no rosto Não tem jeito A moto É uma moto Que eu queria ter Não pelo fato De ser uma Twister Uma 250 Eu queria uma 250 Não tem jeito Pintar-se uma Phaser Ou uma Twister Ou até a CB300 Apesar de eu Não sou muito fã Da CB300 Mas se pintasse Eu ia gostar Pra caramba Sacou? Então é isso aí Rapaziada Peço a todos Que Deus abençoe Os guarde Os protejam Vamos pegar Esse trânsito Aqui Sem musiquinha Infelizmente Eu tô sem computador Pra botar musiquinha No vídeo Mas é isso aí Falou? Um forte abraço Fiquem todos Com o papai do céu Muito obrigado Por tudo E até o próximo vídeo Valeu? É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.